VAMOS VAMOS! BTV! LA BRASÃO! Cuidado com cogumelos! Uau! Que cogumelo lindo! Deve estar muito gostoso! Venha, Castorzinho! Hora do jantar! Estou indo! Que delícia! O que aconteceu, Castorzinho? Eu quero mais cogumelos! O castorzinho virou um monstro! Ele mordeu mesmo! Tem algo errado, Dobby! Precisamos encontrar Castorzinho agora! Tudo bem! Com essa almofada aqui, meu bumbum está a salvo! Pra onde ele foi? Nas muitas! Vamos! Esse é o Castorzinho! Castorzinho! Castorzinho? Não sei não, hein? Acho que tem algo errado com ele! Ei, Castorzinho! Castorzinho, não morra! Vai, minha mão! Ei, Castorzinho! Boquel, de novo! Ai, socorro! Cuidado! Cuidado, Dan! Dobby, vamos subir numa árvore! Ah, não! Ah! 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 Cogumelo! Cogumelo grande! Cogumelo? Por que ele chamou uma borboleta de cogumelo? O que é aquilo? Não pode ser! Ah! 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 São marcas de dentes de castor! Já sei o que aconteceu! O castorzinho foi envenenado pelo cogumelo! Por isso ele está agindo assim! Envenenado? Então nós parecemos dois cogumelos gigantes pra ele! Precisamos levar ele pro hospital agora! Cogumelo! Cogumelo! Lá está ele! Volte aqui, castorzinho! Volte aqui! Volte aqui! Cogumelo! Cogumelo! Espere! Ele acha mesmo que somos cogumelos! Vamos continuar! Não! Por aqui! Por aqui! Cogumelo? Cogumelo? Por aqui! Por aqui! Cogumelo! 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 Castorzinho! Cogumelo! Rápido! Vamos pro hospital! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, cuidado com cogumelos que nascem na natureza Podem parecer normais e bonitos, mas são muito perigosos Porque a maioria deles são venenosos Nunca toquem nele nem os coma Lembre-se do que aprendemos hoje Dicas de segurança do Detetive Labrador